Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que viu uma reportagem onde diziam ter sido encontrado o Evangelho de Maria Madalena, no qual ela diria que teve um caso com Jesus. A reportagem também dizia que Judas não era mau, não, mas era até amigo de Jesus. E seria verdade então tudo isso? Não, não. Isso é apenas mais um documento espúrio que pode até ter sido escrito na antiguidade, e se foi, se é antigo, pode ter sido uma estratégia de desinformação para tentar desacreditar o cristianismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o MI6, o Serviço Secreto Britânico, criou um grupo de desinformação para enganar os alemães. Nesse grupo havia um agente britânico do MI6 que frequentava reuniões de ingleses e alemães moradores da Inglaterra que eram simpatizantes do nazismo. E nessas reuniões, esse agente britânico se fazia passar por agente nazista e recrutava simpatizantes para espionar os ingleses e passar informações para os alemães. Mas, na verdade, a maior parte dessas informações lhes eram passadas, eram passadas a esses, esses que eram nazistas escondidos na Alemanha, eram passadas a eles pelo próprio agente britânico, que era um falso agente nazista, e justamente para fazer essas informações chegarem ao alto comando alemão. O objetivo era fazer com que os nazistas pensassem que os ingleses estavam planejando uma coisa quando estavam, na realidade, fazendo outra. Foi graças a esse agente britânico e sua estratégia de desinformação que foi possível aos aliados prepararem uma operação falsa de invasão da França pelo norte quando a invasão verdadeira aconteceria pelo sul. Então, quando os aliados preparavam a invasão para a região da Normandia, no sul, o general Patton, americano, fazia de conta que estava preparando uma invasão da costa de Calais, ou Calé, ao norte, que é o ponto mais próximo da Inglaterra. Para isso, os aliados construíram centenas de tanques infláveis, aviões e até lanchas de desembarque feitas de ripa de madeira e tela pintada. Saddam Hussein fez a mesma coisa na guerra do Iraque, fazendo os Estados Unidos e aliados pensarem que ele tinha um exército bem maior do que era na realidade. Centenas de tanques. Ele importou centenas de tanques de um fabricante italiano. Bastava você inflar o tanque, parecia um tanque de verdade, tudo pintado, bonitinho. Enquanto os aliados montavam o cenário de uma falsa invasão, tudo era confirmado pelos aviões alemães de reconhecimento que fotografavam esse exército de mentirinha do alto e também confirmado pelos agentes alemães que não percebiam que estavam recebendo informações falsas do agente britânico infiltrado no grupo de simpatizantes do nazismo. Isso fez com que os alemães não fixassem o olhar onde as coisas realmente aconteceriam. Do mesmo modo, a estratégia de Satanás é desviar o nosso olhar de Cristo e nos fazer acreditar em qualquer coisa que possa contradizer o que nós temos na palavra de Deus. Portanto, esses falsos evangelhos que de vez em quando alguém descobre tem sua origem na mente satânica que quer fazer as pessoas acreditarem que Deus as enganou com os evangelhos que nós temos inspirados pelo Espírito de Deus. Eu acho que você já sabe quem foi que no início insinuou a Eva que Deus estava escondendo alguma coisa dela. Você não sabe disso? Você não lembra disso? Lembra da história? Lembra. Portanto, não dê ouvidos a esses artigos, reportagens, documentários de supostos evangelhos que contradizem a perfeita palavra de Deus que nos últimos dois mil anos tem sido fonte de consolo, encorajamento e edificação para milhares e milhões de pessoas. Reportagens e documentários não ganham audiência se falarem dos evangelhos genuínos, mas, recorrendo a teorias conspiratórias, atraem um público muito maior. Na imprensa, vale a máxima se não sangrar, não dá audiência. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio porque é mentiroso e pai da mentira, escreveu João, em João capítulo 8, versículo 44, que são as palavras do Senhor Jesus que João transcreveu. Eu costumo receber mensagens de pessoas interessadíssimas em ler os livros apócrifos e aí eu pergunto, você já leu e entendeu a Bíblia toda? Geralmente respondem que não. Por que alguém perderia tempo então com esses manuscritos que na sua época eram os equivalentes aos fake news de hoje? ou teorias conspiratórias? Por que perderia tempo se tem a palavra de Deus nas mãos? Talvez porque essas coisas causem a sensação que todo boato mentiroso é capaz de causar, né? Você ouve um boato mentiroso e dá aquela coisa, aquele interesse, aquela adrenalina. Num site que eu encontrei apontando os absurdos desses falsos evangelhos, o autor diz que existe até um evangelho falso de Tomé que mostra um Jesus que quando criança agia como tirano de temperamento forte e quando um vizinho atrapalhou sua brincadeira, ele o teria amaldiçoado assim, você se secará como uma árvore e não terá folhas e nem raiz e nem fruto. Numa outra ocasião, esse Jesus do falso evangelho de Tomé teria matado imediatamente um garoto que o tinha prejudicado. E quando os pais do menino ficaram bravos, foram amaldiçoados com cegueira. E quando José quis dar um puxão de orelha no filho, acabaria sendo repreendido por ele. Mas, obviamente, depois de amaldiçoar, matar, secar e cegar suas vítimas, aquele suposto menino Jesus as curava para garantir assim o respeito da vizinhança. O falso evangelho de Judas diz que Jesus era mais amigo de Judas do que dos outros discípulos e teria revelado a ele, Judas, segredos da natureza do universo. Essa passagem do evangelho de Judas diz assim, Tu te tornarás o décimo terceiro e serás amaldiçoado pelas outras gerações, mas voltará para dominá-las, irás exceder a todos eles. Isso que diz o falso evangelho. Nesse falso evangelho também existe toda uma trama combinada entre Jesus e Judas para que a traição desse certo, para que Jesus fosse morto e ressuscitasse, e tudo com a ajuda de Judas. O artigo que eu li menciona ainda um falso evangelho de Felipe, que incluiria, entre outras bobagens, passagens como esta, A companheira do Salvador é Maria Magdalena. Ele a amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la muitas vezes. Nesse mesmo falso evangelho aparece outro absurdo. Veja só. Alguns disseram que Maria concebeu do Espírito Santo, mas isto é um erro. Eles não sabem o que estão dizendo. Como poderia uma fêmea conceber de outra fêmea? Fecha aspas aí. O tal Felipe desse falso evangelho devia ser muito feminista, não é? Para atribuir o gênero feminino ao Espírito Santo. Se você ainda não ficou completamente enojada de tanta bobagem, então tome mais essa. No falso evangelho gnóstico de João, Jesus teria até ensinado seus discípulos a brincarem de roda e dançarem assim de mãos dadas. E se quiser acrescentar mais uma bizarrice, veja o que diz o evangelho essênio da paz, descoberto entre os manuscritos de Kuan Ram e conhecido como manuscritos do Mar Morto. Nele diz que Jesus teria ensinado não só alimentação correta para os seus seguidores, mas também como fazer lavagem intestinal, dizendo assim, Acredita numa coisa dessa? E o pior é que eu comprei um livro uma vez sobre alimentação natural de um médico, e o médico colocava isso aí como justificativa de que devia fazer as coisas que ele ensinava no tal livro, que eu joguei fora. Eu espero que isso seja suficiente para você não acreditar nas novidades que surgem o tempo todo, tentando minar a credibilidade da palavra de Deus e trazer desonra ao nome de Cristo. O diabo é hoje um agente infiltrado na cristandade, e muitos dos seus asseclas estão confortavelmente alinhados na grande árvore em que se tornou a pequena semente de mostarda da parábola que o Senhor contou aos seus discípulos. Veja as passagens. A Netflix produziu um documentário sobre esse caso de espionagem britânica, com base em documentos secretos que foram revelados recentemente. Se você quiser assistir, faça uma busca por The Jack King Affair, The Jack King Affair, que conta justamente esse caso real, acontecido de desinformação, acontecido na Segunda Guerra Mundial. e depois... Legenda Adriana Zanotto